Doi que moram aonde tem lama A luz da noite jurada e a noite a faça e dizer que me ama Quem esses moleque que aonde chega eles agitam Que sua humildade virou cartão de visita Quer me conhecer e após isso vira fã Ó forte abraço aí, boa pra mais aí seus loucos, tudo bom com vocês? Então família, o que acontece? Passando aqui rapidão pra mandar um salve, certo? Tocar um vídeo, parte 2, referente ao meu trabalho Mostrando um pouco do meu dia a dia pra vocês Então acompanha, deixa seu like no final do vídeo, certo? Compartilha com os amigos, tamo junto, Estevão Milgrau na voz Certo família, tamo junto Ó, boa pra nós, tudo bom com vocês? Espero que sim, família Estevão Milgrau aqui na voz, diretor da Gravete SP, certo? Tô vindo aqui rapidão nesse Instagram pra agradecer você, certo? Agradecer a todos do Instagram aí Chegamos aos 10k, certo? Instagram Gravete SP, Instagram de pouco tempo Temos 2, 3 meses e já estamos aos 10k Só venho aqui pra agradecer a cada um de vocês de coração, certo? Aproveitando pra falar que criamos um canal novo Gravete SP, certo? A página Então o que eu tenho pra falar pra vocês, família Segue lá, se inscreva no canal novo nosso Gravete SP, certo? Vai lá no YouTube, lá se inscreva, ativa o sininho Acompanha as notificações Vai ter só um vídeo-chave Só os melhores vídeos do Grau Pra você que gosta do Grau, gosta de pinar a moto Acompanha, certo? Deixa seu like satisfatório Geneton, que tá no toque do Instagram Focha abraço, meu parceiro Sucesso pra nós Gravete SP Estevão Milgrão aqui na voz Se inscreve lá no meu canal, hein, família? Estevão Milgrão Tamo junto Focha abraço Estevão Milgrão Tei Critican se trabalho Critican se soy bajo Yago en primeiro Y me tratan de segunda A gente na le encanta Como el negro zumba Yo soy tu cuco Tengo el trauco Conocido mundialmente Como el maluco E aí, seus loucos Voltamos aí de novo Vamos começar mais um vídeo pra vocês Continuar aquele vídeo anterior Certo? Acompanha Deixa o like, hein Esquece não, seu louco Aí, ó Vai tá continuando mais um vídeo pesado pra vocês Acompanha Tava piscando, tá gravando o que fala, né? Olha a lojinha ali Então, família Eu troquei o escapamento Coloquei o motor Honda Coloquei o bacalhau Certo? Ficou como? Ótimo uns primes Final de semana Tirar o filtro Logo mais Vou tá comprando Os retrovisores de F800 E pagar Aos pouco Aos pouco Então, o que acontece? Me falaram que eu Sou um baianão Com esse retrovisor Tá ligado? Tá ligado XT600 660 Algo mais Vou lançar um DF, família Tá ligado E vamos mandar Mandando, né? O GPS Deu rex Aquela hora Mas não vai mandar Mandando Pela marginal Piscando Tá gravando Um minuto de vídeo Vamos mandar Mandando, família? Aê, família Fazendo esse vídeo Aí pros parceiros Aí que pediu MotoVlog Tá aí, ó MotoVlog Que fala, né? Vai cortando Aqui pela marginal MotoRonda Cantando Ó Aqui eu vou tentar Sair aqui, ó Valeu Vai mandar Mandando aqui Pela marginal É só tomar um cuidado Pelo Zadar, né? Mas o resto Vai ser como? Chama O nome Estevam Milgrão Na voz Certo? Deixa um like Tá chegando No canal Agora É novo Não é inscrito Se inscreva aí Família Ajuda Ajuda o canal Sempre a crescer Fortalece Sempre aí Deixa o like Famosinho Joia Deixa um like Deixa um like Satisfatória E aí Chocou Parceiro Show Satisfatória Ó Motoboy Cachorro louco Pra quem não conhece aqui Vai estar aí no marginal Certo? Passando aí, ó Ponte da Vila Guilherme Motor Honda Família Então, família Acontece Minha moto Ela tá um pouco Patinando Entendeu? Um pouquinho patinando Ó o radar Devagar Final de ano Todo mundo Decoração Radar Natal já, hein? Rápido Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê é maluco Cê é louco Vamos mandar Mandando? Mandar Mandando Que fala, né? A moto Honda O escapamento É muito louco, jão Chaves Chave, chave Chave, viado Chama no Comec Ele é macio Tipo Dois abafador Tipo G-Motos Dois abafador Mas é o puro original Moto Honda Vamos pra lá Que eu vou pra cá, ó E eu corto aqui, ó Cortando os carros Por dentro Mas sempre Mas sempre o quê? Ei, ó Enquadra o monstro Ali, ó Ô, jão Os caras Vão ficar na pracinha Mal breque Chama, bichão Fala abaixo Nem certo Nem certo e nada, mano Tá de brincadeira Cuidado com o radar Cuidado com o radar, né? Sempre Ô, tá tranquilo Ô, tá tranquilo Ô, tá tranquilo E aí, PQN Pode deixar um abraço MC, Vitinho PQN Se inscreve no canal Do meu parceiro, hein Familiar Se esquece não Parceiraço também Neguinho da BRC Se inscreva lá No canal dele, hein Dá atenção aí, ó Estevam Milgrão na voz Estevam Milgrão na gravação É GoPro que fala, né? Chamando o GoMec Fala abaixo Fala chubas Aqui é parte dois Parte dois Tem Trabalhando, hein Youtuber Um dos canais mais chaves Aí da Youtube, hein Familiar Vamos no GoMec Vamos andar mandando É bom trabalho Oito minutos de vídeo Só sucesso Tá piscando porque Tá gravando Seu louco Vai devagar Vai devagar Radar Veículo leve 60 Mas não passa 40 Pra querer Passar 50 Vamos andar mandando Eu amo Esse meu trabalho Autor Honda, né Tá lá abaixo Quem conhece Entende Aê Meu parceiro Linkeiras Eu vou por aqui direto Tá ligado, família? Pro lado da direita Mas aí o Linkeiras Vai por aqui Vamos seguir aqui Meu parceiro Linkeiras Nós ia pra Rua do Grau Nós voltava por aqui, ó Guarulhos Mandar uma Lembada de Guarulhos E aí, Cleitão, meu Grau Tamo junto, parceiros Os moleque de pimentas aí Certo Felipe Oliveira Só menino bom Só cachorro show Salve, salve Seus loucos Ó o radar Chama no Comex Tá piscando Tá piscando Tá gravando Deixa o like Deixa o like Deixa o like Pra mandar mandando Ele falou Nós mesmo Chama no Comex Seu louco Aí que nós já Vamos pegar pra onde? Nós vamos entrar Ali na frente Ali pra direita Deixa eu passar aqui Seu louco Ó Ó Só Deus Nós até pilota pra caralho Mas é cada livramento Que o papai no céu nos dá Não é não, família? Aqui nós já Manda mandando Aqui, ó O linkiro gosta Direto Gosto já Pegar pra direitona E toma Não é que como Mano, gostei demais Gostei não Eu amo Esse escapamento Motor Honda Ô, louco Pelo amor de Deus, né Amigão Ajuda a nós Ajuda a nós Não atrapalha, não Nem piscou Nem deu seta Já tá entrando Você é louco, seu louco Esse vídeo aqui Vai chegar após o outro Que eu vou mandar na frente Primeiro a parte Esse aqui vai ser o parte 2 Seus louco Estevam mil grau Na voz Sempre Na humildade Linha de frente Puxando o bonde Isso mesmo Nós mesmo Estevam mil grau E esse caminhão aí Já tira aqui Vem pra cá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Passou Foi poucas Espero que o áudio E a imagem Esteja bom pra vocês E familiar Tá ligado, né Viada Seus loucos Sem vocês No canal aí Eu não tinha chegado Aonde que eu tô hoje Umas 14 mil Quem diria, hein Crescendo Mas por quê? Pelo grau? Nem tanto Quase 100% Certeza Que é a humildade Tá ligado Deixa o seu like aí Deixa o seu comentário aí Vou responder Se puder compartilhar Compartilha Não é inscrito no canal? Tá chegando agora? É novo? Se inscreva Certo? Ajuda a nós Uma 14 mil Que no final de semana Nós só vai ter Só vídeo-chave Fom, 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 fom Fom, fom, fom Que conhece? Chota Tá para lá e para cá Também, hein Seus loucos Ah, nós vamos fazer um trampo ali Vila Maria Tomando a da cá Vem aqui, vai Chamando como é que Rapidão Acelera, Neymar Aê Esse é o louco Tá piscando Tá gravando Aí sim Manda um salve Se inscreve Falei, rapaziada Escreve no canal Vai aparecer no canal de novo, hein Caralho Tá suave ou tá tranquilo? Irmão Buscar um hangar ali agora Bom apetite Tô chegando ali da Vila Maria Tô gravando Mais um vídeo pro canal, né Satisfatório, parceiro E aí, velhinho É nóis Que palhaçada é essa? Aê Que palhaçada é essa aí? É moleque É nóis Tá ligado, né? Aê, você é cachorro Tô fazendo um curso pra polícia O quê? Pretei todas essas motinhas aí Tá, viu? Fala baixo Fala show, velho Chama no comex, seu louco Sai Aê, família Logo mais, hein Vai sair o adesivo Estevamil Grau O adesivo do meu canal Certo? Logo mais o adesivo do GraalHSP Diretor Da equipe GraalHSP Certo? Acompanha a página Instagram Acompanha, acompanha, acompanha Seque, seque, seque Estevamil Grau Estevamil Grau O canal mais chave da Youtuber Ei Fala baixo A moto Honda Chama no comex, né? Seu louco Motor Honda que canta Acho que é, né? Motor Honda O pneu tá zero Chama no comex Mandar mandando Aí, avenida É moiada Tá ligado Trampando, trampando Aê, mau barulhão, hein De vento Não sei, não sei O microfone tá dentro Mas É no automático Não tem como, família Não tem como O fogo não Não viu um pouquinho só Só um belisco Só um belisco Tisco, Brunão Cachorro Só deu um belisco É É Bram, bram, bram Bram O fogo tá em cima É 50 É só macho Aqui, rola Ó Chama no goiamec Fala mesmo Fala tudo Nossa, que saudade De dar um grau, hein Família Que saudade Nossa, semana tem grau, hein Tá chegando agora no canal, né? Inscrito Se inscreva, seu louco Se inscreve aí no canal Aí, ó O canal mais chave do YouTube É esse, é louco Junto com meus parceiros Acho proibida Língua da Letona Alemão Canidia Felipe Ferrari Benovaco 244 Só canal chave Graças SP Certo? Inscreva nos canais Falei um pouco rápido Falei Que, 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 que Segue, segue Aí, família Só tem a agradecer Você mesmo Que tá escutando aí Tá do outro lado O celular Tá do outro lado Do Netbooks Do Recbrook Computador PC Tá do outro lado aí Tá assistindo Agradeço De coração Sabe? De coração Só vem aqui pra agradecer Mais um vídeo pesado Certo? Finalizando aí Obrigado mesmo Por tudo, família Só tem a agradecer De coração Certo? Fica com Deus Que Deus abençoe A família de todos aí Tamo junto Um forte abraço Cheiro a uma massa Eu mesmo Estevam me grana a voz Um forte Um forte